É o grande problema do Timão. Bom, Kleber Oliveira, meu querido amigo, que trabalho bonito que você faz, hein Kleber? Eu tive a oportunidade de bater um papo com você no podcast da Gazeta de Limeira e a gente viu o quanto você é feliz trabalhando com os portadores de síndrome de Down, você fazendo um trabalho maravilhoso na Aril e há oito anos já na seleção. Primeiro a pergunta, você como um limerense da terra, como é que você foi parar na seleção brasileira de futsal Down? Foi com a própria equipe de Down da Aril, os campeonatos regionais, depois já foi para os estaduais, como até falei para você no podcast, quando surgiu o Orkut da vida foi quando começou a divulgar. O futsal de Down da Aril, acabou conhecendo o Cleiton de São Paulo, que era do Corinthians na época. Cleiton Monteiro, fez um trabalho lindo. Exatamente. E fomos trocando ideia, né? Conversa daqui, conversa dali, vem para São Paulo, vem para Limeira, vai para Campinas, começa a fazer um triangular. Aí foi crescendo o movimento e graças a Deus estamos aí, né? Você agora tem uma Copa América pela frente, que é muito importante em novembro, antes você tem uma clínica com a seleção e desta clínica você provavelmente, com o Cleiton, vocês já definam a seleção que vai para essa Copa América. Praticamente sim. E quem estará na Copa América muito provavelmente vai para a Turquia no ano que vem, para o Mundial. Também. Olha a importância que você tem pela frente, Cleber. É uma decisão difícil, né? Porque vai ter mais essa clínica, vai ser nesse próximo final de semana, né? Dia um, dia dois, dia três, Botucatu. Depois vai ter uma em outubro para finalizar. Então, se não for nessa aqui em outubro, não tem como dar o ponto final. Aí é definido os atletas que estarão participando da Copa América e provavelmente quem está na Copa América vai para o Mundial. Aí só se aparecer um atleta aí... Fora de série. Fora de série. Fora de série. Aí não tem jeito. O Cleber, alguma chance de algum liberense estar nessa seleção? Tem o Zé Augusto, né? Que ele vai participar da clínica de outubro. Ele vem treinando forte. Então, a expectativa é que ele faça parte da equipe. Ele é um dos mais velhos. Sim. Que idade ele tem, mais ou menos? Uns... Vinte e oito. Vinte e oito. E posição? Ala. Ala. E a gente tinha também na seleção o Dri. Que foi o primeiro jogador com síndrome de Down a marcar um gol no Campeonato Amador. Ele foi inscrito pelo Verona por ser irmão do Quequé, do Pichita, do Gé. E sai o pênalti e o goleiro não pensa que deixou não. Ele meteu na gaveta. E foi manchete até na Gazeta de Limeira esse gol do Dri. E ele vinha constantemente sendo convocado para a seleção brasileira. Infelizmente, ele teve um probleminha de saúde e ficou fora. Foi. Com a pandemia, né? Parou tudo, né? A seleção, as equipes. E pós-pandemia, ele acabou tendo a Covid, né? E com isso, pós-Covid, ele acabou tendo um AVC. Meu Deus. E isso afetou muito a parte motora dele, né? E o que mais precisou é a parte motora, né? Então, ele ficou com uma certa dificuldade na parte motora. Então, isso acabou tirando ele um pouquinho. Ele parou de treinar, Kleber? Parou. Nossa, que judiação. Mas estamos tentando trazer ele de volta, né? Para voltar a treinar. O Dri, ele é hiper querido em Limeira. Bom, você sabe. Você comanda o Dri. O Dri, sabe? Os jogadores do Amador amam o Dri. Amam. Eles fazem questão de abraçar. E o Dri, quando ele teve esse AVC, foi logo depois que teve um evento na Chácara do Negro. Ele foi lá, me abraçou. Ele me chama de ídolo. O ídolo vem cá, dá um abraço de mim. Eu gosto tanto dele. E eu fiquei muito triste ao saber que com o AVC, ele passou a ter dificuldade para jogar. Tá. Mas estamos atrás dele, né? Conversamos com a família, né? A família pediu para dar um tempo, né? Para ver se ele dá uma melhorada. Mas estamos tentando trazer ele de volta, pelo menos para treinar. Tomara. Vou passar a bola para os meus companheiros. Estou vendo aqui, o Brasil vai para o quarto mundial. Sim. Primeiro, o Brasil não participou em Portugal por problemas financeiros. Falta de verba. Ai, que dor no coração. E eu não fui? Tinha condição. 2017. Tinha condição, Marquinho. Tinha, tinha. Tudo bem que seria a primeira experiência dos jogadores, mas o Brasil tinha condição de ser representado. Tinha, e a equipe que foi formada em 2017 é que estão praticando, finalizando o ciclo da seleção. Então, já tinha já uma tendência em 2017 de já ter sido campeão já, né? Porque já vinha treinando certinho, né? Uma equipe boa, uns atletas todos novos, né? Agora eles estão finalizando o ciclo. Então, a expectativa é essa, fechar esse ciclo com essa chave de ouro, com mais um título, né? Aí vem 2019, em casa. Em casa. E olha, sabe o que foi o mais gostoso, Guizelini? Contra a Argentina. O Brasil ganhou da Argentina na final do Mundial de Futsal Dal em Ribeirão Preto, lotado. Você até se assustou, né? Com o público presente. Sim, a expectativa era do ginásio lotado. Mas na hora que nós chegamos com o ônibus, aquela fila pra entrar no ginásio. Fizeram aquela, assim, do lado das ruas esperando o torcedor. Corredor. O corredor. Bandeira do Brasil, camiseta, faixa, né? Parecia essas finais de Libertadores mesmo, né? O ônibus, fogos, fumaça. Demorava pra sair do ônibus e a torcida tocando nos atletas. Não tem como não ganhar. E conta que foi de virada. Foi de virada. Conta que a Argentina... Ouve essa aí. Quando a Argentina fez o gol, o que o menino com síndrome de Dal da Argentina fez? Nós vamos virar esse jogo. Não, o da Argentina. Ele foi provocar a torcida. Foi provocar a torcida. Foi lá, rapaz. Como já falei pra você, né? A Argentina é cativeiro, né? E os Dal também são. Não tira isso. Isso é deles. Não deixa de ser argentino. É argentino. Eles fizeram... O argentino fez o gol, beijou o escudo. É argentino. Fez lá, né? Silêncio. Colocou mão no vidinho? Colocou mão no vidinho. Ai, meu Deus. Aí o Renato, que é o melhor atleta do futsal Dal, pedimos tempo técnico. Ele falou, não, isso aqui a gente não pode levar, não. Vamos ganhar. Vamos virar. E graças a Deus conseguimos virar. E como é que foi essa virada? 5 a 2. Nossa, que festa. Festa. E vale lembrar, Marquinho, que não há limitividade. Você pode... A partir dos 15 anos. Dos 15 anos, a vontade de você jogar. Você sabe, Edmar, eu estava conversando com o Kleber antes aqui do programa, e eu tenho uma passagem na minha vida pela Aril. Muita... Tem muita... Eu conto isso aí, não tem nada pra mim. Não ficou nenhum trauma, nada. Eu, quando comecei a estudar, primeira vez que fui pra escola, com 6 anos pra fazer a primeira série, minha professora chamou minha mãe e falou, ó, o Marco, infelizmente, não fala. Eu trocava todas as palavras que vocês imaginam. Tipo assim, carroça, eu falava caroça. Tudo que você imaginava, eu não falava muita coisa, eu tinha a língua presa, aquela coisa toda. E aí, foi através disso que me levaram na Aril, né? Eu fui pariu. Fazer um trabalho muito bom, que isso resolveu minha vida, porque eu comecei a falar que nem eu falo mais agarrado, patrulha, pô. Virei cantor, virei, né? Aqui, hoje, graças a Deus, comentário esportivo, então, não tem essa. Você que tem qualquer coisinha, qualquer pipidinho aí, olha, acredita que você vai vencer. Não tem outra palavra, a vitória vem, é só acreditar no homem lá. Ai, que bonito, né? E eu tenho essa passagem pela Aril, e eu fico muito emocionado em falar que a Aril é fantástica, como outras associações em Nimeira, que são, dão shows. Quem não conhece, quem às vezes fica aí batendo, brigando, bebendo, não resolve nada, irmão, procura conhecer o trabalho que esse pessoal faz. Vai lá, muita gente reclama que não tem nada para fazer na vida. Chega lá, seja um voluntário, seja um voluntário desse pessoal. A Aril é fantástica, e Deus me... Eu dei a volta por cima tão grande, que eu narri rap. Eu posso falar isso, eu não tenho nada que me impeça, porque eu trabalhei na rap muitos anos, e através da rap eu ajudei muito a Aril. Eu tenho certeza disso. E o Chico Macaco também, no primeiro ano, graças a Deus, eu ajudei muito a Aril. Então, gente, vocês que estão aí, olha, não tem pipi nenhum que possa resolver, porque eu sou uma prova disso. Um cara que, sem grana, sem nada, gravei um LP, gravei CD, gravei músicas da Internacional do Limeira, da Ui, né? Quer dizer, cara, se eu conseguir fazer isso aí, por que você não pode? Então, eu entrevistei hoje pela manhã o Roberto Martins, eu gravei um podcast com ele, Você é Pimba. Aliás, daqui a pouco eu vou falar do podcast de hoje. Em um dado momento da entrevista, foram duas horas e dez de bate-papo, o Roberto falou assim, eu vou dar um conselho pra você, limerense. Visite a Aril. Olha aí. Dá uma passadinha na Aril, eu tenho certeza que você vai ver um mundo diferente a partir do momento que você sair da Aril. Não é só, Dimar, não é só Aril, é todos. E eu falo, ser enfermeiro do hospital, ser médico, o pessoal que trabalha com as crianças, né? São anjos, cara, esses caras são anjos, porque precisa ter um dom pra isso, não é qualquer um que faz esse trabalho, Dimar. Então, nós estamos aqui com um cara, um limerense que tá aqui. Um Deus pra essas crianças. Sim, uma pessoa do bem, que só de conversar, eu tenho a oportunidade de conhecer ele esses dias lá no Chico Macaco, que ele levou as duas meninas dele lá na loja, não sabia do que ele, né? Eu conversei rápido com ele lá, eu fiz entrevista com você lá, foi bem, foi bem. Você jamais pensou que o Marquinhos tava pra expo o Aril, né? É verdade. E o Kleber falou pra mim que ele, hoje ela é uma pessoa muito melhor do que quando entrou o Aril. Com certeza, como eu falei, né? Teve um dia que eu cheguei em Aril, cabeça estourando, preocupado do dia a dia, entrei em Aril, uma criança pequenininha bateu na perna, olhei pra ele e me deu uma bala. Já dá até repio. Poxa, desmonta qualquer um. Desmonta, cara. Desmonta, você vai reclamar do quê? Agora a pergunta é o seguinte. Que coisa linda. O resultado de menos, né? Resultado de menos. O que você espera de ser sul-americano primeiro? Ser campeão. É? É. Agora... Como eu já falei, foi demais. O movimento do futsal da aula vem crescendo aqui no Brasil. Então, nós precisamos disso daí. A gente precisa mostrar, né? Pra quê? Pra sociedade conhecer, patrocinadores virem atrás, né? Ajudar as entidades. Tem que ser divulgado. Porque se nós que estamos à frente e não trouxer esse resultado, perdeu tudo. E em cima disso, viu, Giseline? Até pra você fazer a pergunta, só pra não fugir do assunto padrocínio. Ele tava me contando que teve esse primeiro mundial, o Brasil não foi por conta de condições financeiras. Segundo mundial, em Ribeirão Preto, o Brasil vai e ganha. Terceiro mundial, se der na Turquia, entra a pandemia e o torneio é adiado e vai ser ano que vem. Entra o Peru, 2022. Peru, 2022. O Brasil vai lá e ganha da Argentina novamente. O Brasil é bicampeão mundial de futsal da aula em cima da Argentina. Aí a Gillette vem e fala, a partir de agora... Parabéns. A seleção é comigo. E passa a patrocinar a seleção brasileira de futsal da aula. Até o próximo mundial. Então, se a gente não ganhar o mundial, automaticamente a Gillette... Poxa, acho que não vai ser mais vantagem patrocinar uma seleção que perdeu um título. E ela é o patrocinador que não é brasileira, é de fora. Os dois patrocinadores que a seleção tem, a Gillette e a Capa, são de outros países. Isso. Multinacional. Multinacional, internacional. O brasileiro não tem nenhuma. Olha só. Vamos lá. Felipe Guizellini, meu querido. Eu ia comentar um pouquinho dessa questão de patrocínio. Então, assim, a Gillette, ela patrocina a confederação suas, né? A seleção brasileira. A seleção brasileira. Se alguém quiser ajudar o projeto, não teria como, né? Sim, teria. Qualquer ajuda hoje é bem-vinda. Então, alguém que está assistindo, que queira patrocinar, como que faz, quem procura. Pode entrar nas redes sociais, né? CBDI.org.br ou, às vezes, né? Instagram, Facebook, né? CBDI ponto... Arroba CBDI, né? Que só digitar CBDI é o primeiro que aparece. Já vai ter lá fotos, vídeos, reportagens. Tem um link pra chamar o pessoal, né? De marketing, né? De recursos. Já consegue falar rapidinho. E aonde que é executado o trabalho, os treinos? Explica um pouquinho pra gente. Sempre é feito em São Paulo, né? E esse ano aqui, nós tivemos uma mudança de ideia de fazer clínicas. Então, todo mês, desde janeiro, estamos fazendo clínica. Então, nós vamos até a cidade, né? Sempre são entidades que ficavam ajudando, né? A PAI, né? Em Limeira tem a PAI e a Rio. Nas outras cidades, são mais a PAIs. Então, a gente faz uma parceria com as a PAIs, divulga, né? A clínica. Isso faz o quê? Porque chama a família. As famílias que estão tendo as crianças com síndrome de Down pequena, quando a família recebe, poxa, tem uma criança especial, desaba. Poxa, o que a minha criança vai ser? Ela vai ser alguma coisa na vida? Então, a clínica, a intenção é essa. Chamar a família, mostrar pra família. Não, seu filho tem capacidade. Tá vendo aqui essa seleção? É síndrome de Down, chegou numa seleção. Então, seu filho tem capacidade de chegar numa seleção. Muito legal. Se não chegar, vai ser uma pessoa ativa, participativa, vai estar inclusa na sociedade. Então, a gente trabalha nesse entorno com as famílias, pra eles não desanimarem, saber que o filho tem capacidade. Então, dentro dessa clínica, tem essa palestra, aí acaba fazendo um joguinho com alguma equipe local da cidade, como já fizemos em Campinas, jogamos com o Pulo do Gato, já jogamos com o Corinthians, aqui o Futsal do Corinthians Profissional, lá no Parque São Jorge, né? Já fomos em Itajubá, né? Então, todo mês nós estamos fazendo essa clínica. E esse final de semana vai ser em Botucatu. É um projeto novo que começou esse ano, então nós vamos lá pra fazer essa clínica, divulgar a seleção e divulgar esse projeto que tá se iniciando também. Perfeito, perfeito. Dezoito horas, antes da gente ouvir o Cleiton, como é o treinamento dessas crianças com síndrome de Down? Elas são obedientes? Elas são teimosas? Como que funciona? Sempre tem aqueles, né? Até nos convencionais, os atletas dão trabalho, né? Imaginem eles que têm uma síndrome, têm uma deficiência, mas eles levam a sério, se chamar a atenção... A parte tática? Também, entendem bem. Olha que legal. É tudo aquilo, né? Você passar uma parte tática pra uma pessoa convencial, que seria a pessoa sem deficiência, ele vai entender rapidinho. Agora, as pessoas que têm alguma deficiência, vai ter uma certa demora pra compreender, pra entender. Mas eles pegam sim. E quando coloca em prática, você vê no jogo o que você mostrou, passou pra eles, e você vê aquilo no jogo, o resultado é até indiferente pra você. Que legal. Porque, poxa, você bateu na tecla, treinou, treinou, explicou, parou, mostrou, e chega no jogo, ele faz aquilo sem você falar, poxa, olha que bacana, né? Eu queria que você relatasse aquele telefonema de uma mãe pra você que o seu aluno não estava obedecendo. Conta que é fantástico. Temos um aluno, o Manu, e no final de semana, ele dando trabalho pra mãe e pro pai em casa, acho que a mãe falou, Puxa, a última solução é o Kleber, né? Me ligou, falou, Kleber, tudo bom, tudo bem? Olha, o Manu tá me dando um trabalho aqui hoje, já chamei atenção, meu marido, irmão, ele não tá parando. Você não quer conversar com ele? Falei, coloca ele na linha aí. Falei, e aí, Manu, o que tá acontecendo? Tá respeitando seus pais, né? Aconteceu alguma coisa? Vai parar ou não? Não, vou parar, vou parar. Aí, a mãe pegou o telefone, ó, conversei com ele, falou que vai parar de bagunçar, vai te obedecer. Aí, desligou o telefone, chegou na segunda-feira, a mãe levou ele na entidade, ela me procurou, falou, Kleber, você falou pra ele parar, ele parou. Então, tipo, ele ouviu mais a minha palavra, né, dando um chama-atenção nele, mas, na boa, conversando não, né, xingando, chamando atenção, falando coisas erradas, ele parou. Olha, isso mostra o quanto ele gosta. Exato. E não é ela, essa família, as outras famílias também acabam me ligando, ó, Kleber, né, o que que eu faço? Você passa, né, um positivo pra ela, pra eles, né, pras crianças, pros atletas, ele acaba obedecendo. Qual que é a maior dificuldade que você tem? No treino? Sim, treino no dia-a-dia? No treino, nem tanto, né, porque, como eu falei, né, a gente trabalha tanto em cima daquele, daquele momento, daquele fundamento, daquela parte tática, que a gente sabe que eles vão atingir, que eles vão conseguir, né, então, acho que não tem muito o que falar, né, do que eles são. Eles são 880, né, ou ele gosta de você, ou ele não gosta. Não tem aquele meio termo, né? Eu contei pra você, eu tenho uma prima com síndrome de Down, a Vanessa, fez 50 anos, mas parece que ela tem 18. E ela fica o dia todo ouvindo disco de vinil, o tempo todo. Ela tem coleção de disco de vinil. E tem um gatinho que ajuda muito ela. E no casamento do meu irmão, o primeiro, de uma série de 17, o primeiro casamento do meu irmão, eu estava do lado da Vanessa, minha prima. E, de repente, meu irmão olha pra mim, podemos? E alguém do meu lado responde, pode. Tem uma bateria de fogos. A Vanessa achou que eu tinha disparado esses fogos e ela assustou muito. Desde aquele dia, ela nunca mais conversou comigo. Eu não posso chegar perto dela, eu não posso beijá-la. Se eu estiver em casa, ela não vai visitar minha mãe. Se eu for na casa dela, a minha outra prima tem que levar ela embora. Ela não pode me ver na frente. Associa o senhor. E eu comentei isso com o Kleber. O Kleber falou que, realmente, quem tem síndrome de Down morre de medo de Rojão. Sim. Os autistas também? Os autistas também, principalmente os autistas. Nós fomos num evento, numa clínica que teve com a seleção, foi em Campinas, na Ponte Preta. E o Zé Augusto, ele foi convocado para fazer parte da seleção paulista. Então, foi um jogo da seleção brasileira contra a seleção paulista. Então, foram vários atletas de várias entidades de clubes. Poxa, na hora que começou a soltar o Rojão, o Zé, ele começou jogando. Começou a soltar o Rojão, ele veio, 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 veio até a comissão. O Kleber, eu preciso sair. Mas eu tinha esquecido desse detalhe, que ele tinha medo de Rojão. Mas por que, Zé, o que está acontecendo? Tenho medo de Rojão. Aí que eu fui lembrar. Aí eu falei para o Cleiton, o Zé tem medo de Rojão. Ele precisa sentar, senão ele vai ficar nervoso. Aí tiramos ele, sentou, entrou com outro atleta. Acabou os fogos, jogou. Colocamos no jogo, jogou. Olha que situação. Coisas pequenas aqui. Como é que é o seu relacionamento com o Cleiton? A gente vai ouvir o Cleiton Monteiro, que é o técnico da seleção brasileira, que enviou para a gente um vídeo. Como é que é o seu relacionamento com ele? Hoje está bem forte, né? Depois, com o movimento DAL vem crescendo entre equipes. Depois passou a ser seleção. Então o contato nosso é muito forte, né? Então um auxilia o outro. Tipo, eu já sou auxiliar técnico. Então auxiliar já falo. Estou auxiliando o técnico. É uma conversa entre técnico e atleta. Acontece no profissional. Que legal. Quem é que eles procuram? Auxiliar. Bacana. Então fica naquele meio. Então tipo, a amizade nossa é bem forte. Você tatuou um troféu. Sim. Mostra na câmera por gentileza. Não sei se dá para ver aí. Olha aí. Essa foi em homenagem à conquista da Copa do Mundo. Da Copa do Mundo. Para você nunca mais esquecer. Nunca mais esquecer. E quando eu fiz ela, eu não tinha feito a escrita. Futsal DAL. Então todos que vinham a tatuagem achavam que era a taça da Copa do Mundo do convencional. Aí eu falei, poxa, mas quem me conhece sabe que não era. Mas outras pessoas que iam ver não sabiam o que significava. Aí eu falei, não, vou colocar Futsal DAL e a pessoa vai ver que é diferente. E você, mostra aqui de novo, você tatuou duas estrelinhas. Duas estrelinhas. O bicampeonato mundial. Cadê a terceira estrelinha? Vai ser no ano que vem. Vai ser aqui, se Deus quiser. É, depois da Turquia. Depois da Turquia. Se Deus quiser. Vamos ouvir então. E se ficar campeão da Copa América, eu faço da taça da Copa América contra o braço. Que amor, né? Vamos, vamos. Que amor pelo Futsal DAL. Vamos ouvir então o Cleiton Monteiro, esse cara abençoado, que faz um trabalho tão bonito na seleção brasileira e que encontrou no Kleber o seu braço direito. É muito importante você ter um auxiliar que te ajude. O próprio nome diz auxiliar e você ajuda muito o Cleiton Monteiro. Então, meu amigo Cleiton, um abraço pra você. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Qual é a sua mensagem aqui para os nossos companheiros aqui? Boa noite. Fala galera, tudo bem? Sou o Cleiton, técnico da Seleção Brasileira de Futsal DAL. Boa noite a todos. É um prazer em participar aí do programa Pimba no Esportes. Clebão tá aí falando da nossa Seleção Brasileira. E dizer pra vocês que a Copa América acontece aqui em São Paulo, no Brasil, de 17 a 26 de novembro, né? Os jogos vão acontecer aqui no Comitê Paralímpico Brasileiro e a final, se Deus quiser, no dia 24 de novembro, no Ginásio do Corinthians, às 15 horas. E aí, vamos tentar o primeiro título inédito, né? A primeira participação, a primeira edição da Copa América de Futsal DAL vai acontecer aqui no Brasil. E também em março, né? Se Deus quiser, nós iremos embarcar pra Turquia pra tentar o tricampeonato do mundo. Queria agradecer a vocês aí pela divulgação de Futsal DAL. Dizer aí que o Cleber é um grande profissional que tá contribuindo aí pra seleção brasileira com seu conhecimento aí no futsal, na preparação física, na nossa, está auxiliando aí a nossa comissão técnica. E agradecer a vocês mais uma vez aí pela oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, tá bom? Valeu, um abraço a todos, boa noite, bom programa aí. Ô, valeu, Cleito. Que honra, viu, tê-lo aqui no programa. Espero que quando você vem aqui a Limeira visitar o Cleber, saborear as delícias que o Cleber sabe fazer, traga ele aqui, né, Clebão? Vamos, vamos marcar assim. Pra bater um papo com a gente. Com certeza. Quem sabe aí na próxima entrevista já com o título, né, na bagagem. Maravilha. Ele é um técnico assim, enérgico ou não? Ah, ele é meio explosivo. Ô, Cleber, qual que é a composição da comissão técnica? Tem você ao cigarro, tem ele como técnico, preparador físico, como que funciona? Aí tem o Demetrios, que é assistente técnico, que ele é de Ribeirão Preto. Aí tem o Guilherme, que é o chefe da delegação, né, que faz a parte burocrática. Aí tem o Peixotão, que é da Ponte Preta, que ele é fisioterapeuta. E tem o Gaúcho, que é o preparador físico. E agora já estamos com uma equipe que vem aumentando, né, a comissão. Já temos uma psicóloga. Olha. Então, tem um médico, né, que acompanha a seleção. Como eu falei, então o movimento vem crescendo. Então, quando nós fomos pro primeiro mundial, era só os técnicos. Então, você dava o aquecimento, né, você ajudava em tudo. Agora não, já tem um preparador específico pra aquecer os atletas. Tem uma nutricionista também, que já tá fazendo a parte de alimentação. Então, como eu falei, o movimento vem crescendo. Então, a gente precisa, né, ganhar. Você falou de nutricionista, é até interessante. Você não pode cobrar do jogador Dow o preparo físico que tem um jogador convencional. E a gente vê uma disparidade muito grande. Tem o gordinho, o troncodinho, que bate forte. Tem o magrinho. Que é o driblador. O driblador. Como é que lidar com tudo isso? Então, tem... A pessoa que tem acima de Dow, ele tem a tendência, né, de ganhar peso. Então, eles que fazem parte da seleção, a gente tem que trabalhar com eles e com a família. Então, o foco total ali é mais a família do que o atleta. Você passa uma dieta. Isso. Ó, corta o chocolate, diminui o refrigerante. Refrigerante. Então, tem que trabalhar a família. Tem que trabalhar a família. A família entendendo isso aí, automaticamente, o atleta vai entender também. Por quê? É pra ele. Vai ser melhor pra ele. Ele tá no melhor, automaticamente, ele vai jogar melhor. Por enquanto, só o campeonato dos meninos. E as meninas? Isso. Boa pergunta. Hoje, tá ganhando espaço as meninas. As meninas vêm crescendo também. Já tem a equipe da Ponte Preta, já tem uma equipe. Nós aqui, Dario, tô começando a formar uma equipe também. O antigo Corinthians, que é o Galápagos, também tá começando a formar. O pessoal em Dayatuba, Nova Aliança. Então, tá começando também, igual foi com o masculino. Hoje, você tem em Limeira meninas com síndrome de Down que você conseguiria formar um time Nariu? Ainda não. Eu tenho três meninas que têm a idade, né? Pra fazer o esporte coletivo. E uma que é abaixo dos 15 anos. Então, eu tô começando a... Tipo, ela já treina com os meninos. Já tô levando elas pra treinar com os meninos. Pra ter uma vivência também, né? O nosso programa, ele vai o interior todo aqui. Às vezes tem um pai lá nos ouvindo aí, agora, no carro e tal. Tem um filho, tem um sobrinho, tem alguém. Quem entra no time, quer participar? Com quem fala? Tem um telefone que você pode deixar? Tem, pode ligar Nariu. 3404-8900, Ramal 8926, que é o Ramal do nosso setor da Educação Física. Então, com quem falar lá, já vai saber pra que que é. Tem meu telefone também, que eu posso até passar. Por favor. Não tenho problema nenhum. É 19-9-8162-1466. Repita. 19-9-8162-1466. Kleber, pode me chamar. Nobre do meu irmão. Só que você não casou 17 vezes. Dois São Paulinos. Você também. O Kleber, você, num dado momento pra mim, na entrevista que você fez comigo pra Gazeta, você falou, eu tô caçando portadores de síndrome de Down. Ele usou essa frase pra mim. Eu tô caçando em Limeira portadores de síndrome de Down. Tô procurando ainda. Achei um semana passada. Você tá brincando? Achei. Vai quinta-feira agora fazer o primeiro treino dele. E tem um menino que treina com a gente, ele participa daquela associação só de Downs de Dança, que é um menino de Americana. Então, esse pai desse menino, Dario, comentou com ele, vai também vir quinta-feira esse menino de Americana. Que bom. E em São Paulo é diferente, né? São Paulo é grande, né? É grande. Pessoal também, vai no mercado, metrô, viu um Down, chega, viu? Sou fulano, ciclano, ciclano, treino em tal lugar, quer levar seu filho. Olha. Você não tem ideia em Limeira de quantos portadores de Down tem aqui? Não tenho, Edmar. Não tem. Mais de mil ou menos de mil? Você acredita? Ah, menos. Na faixa de oitocentos? Acho que até muito ainda, viu? É. Nariu tem quanto? Nariu, a minha equipe são 12, né? Então, fora os menores, né? Deve ter umas 50 no total, na entidade. Nariu. Nariu, entre os menores e os maiores. Você automaticamente pesquisou sobre síndrome de Down. Por que que a criança nasce com a síndrome de Down? É o cromossomo 21, que até falam, né? É um cromossomo a mais. Então, em vez de ser dois cromossomos, que seria 23, né? Seria 46. E esse cromossomo tem um a mais. E é raro? A síndrome de Down? Tipo, cada mil. Cada mil, uma pessoa... Nasce. Um bebê nasce com síndrome de Down. E quais são... Assim, como você identifica um portador de síndrome de Down? Hoje em dia, já sabe se a criança vai ter síndrome de Down na barriga da mãe. Antigamente, não. Nascia pra depois, pra ver se a criança tinha síndrome de Down, né? E você vê os Downs antigos, eles têm a cirurgia cardiopata, né? Do coração. Então, você pega os Downs antigos, tem um rasgo de ponta a ponta. Hoje, já consegue fazer essa cirurgia dentro da barriga da mãe também. Você vê como vem mudando, né? A barbaridade. A barbaridade. A ciência. Ô, Kleber, então, só pra recapitular. Copa América, São Paulo, esse ano. Isso. E Copa do Mundo, ano que vem, lá na Turquia. Na Turquia. Qual que é as seleções que são favoritas? O Brasil é favorito também? O Brasil vem como favorito porque é atual bicampeão, né? A Argentina, né, também, foi vice-campeã nos dois últimos mundiais. Portugal, né, que foi campeão europeu, né, em dois mil e dezenove. A Turquia foi... Não, desculpa. Portugal, em dois mil e dezenove. Em dois mil e dezoito foi a Turquia. Então, essas quatro seleções é que estão, né, assim, brigando por mais um título. Agora tem, na Copa América, vai vir os Estados Unidos, né, que estão formando uma seleção forte. Como eu falei pra você, a tendência dos Estados Unidos estar vindo nessa Copa América pra quê? A próxima das Olimpíadas vai ser nos Estados Unidos. E a Paralimpíadas também acaba sendo um país sede das Olimpíadas. Então, eles estão querendo trazer o futsal, o Dow, ser um esporte paralímpico. Que legal. Então, tipo, sendo nos Estados Unidos, quem que é a potência? Estados Unidos. Então, a chance é grande. Você é do futsal, mas as crianças com o Dow, elas praticam mais algum esporte, assim? Assim, em nível nacional? Sim, sim. O próprio CBDI tem vários atletas que disputam outras modalidades. Atletismo, natação, handball, tênis. Bocha. Bocha. Bocha mais, usa mais com PC, né, pra fazer o cerebral. Mas tem também. Dentro da ARIU, tem a educação física. Então, tirando o pessoal de treinamento, tanto de futsal, natação, atletismo, eles fazem a educação física, né? Então, dentro da educação física, nós já vamos avaliando aquele que entende. Tipo, isso aqui dá pra ir no futebol, isso aqui dá pra ir na natação. Então, aí especificou a modalidade que ele gosta, a gente pega firme nos treinamentos. Cleber, eu gostaria que você falasse...